Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é meu aniversário e a gente vai voltar mesmo com os daily vlogs Bulei a língua, com tudo. E hoje a gente vai mostrar o meu aniversário do Anthony Tá aqui, a gente tá indo lá buscar o bolo, comprar umas paradinhas e vai ser só a gente É só pras fotinhas mesmo e eu quero a recordação. Então, Keldiz, oi! Oi! Olha pra frente, motorista! Tudo bom? A gente tá de boa, ainda tá dentro do condomínio E esse é o Anthony, com o sol na cara. Fala oi! Oi! A gente vai mostrar pra vocês a preparação. Não, muita coisa não, mas eu vou mostrar pra vocês É bavo e babão? Babãozão? Bolo chegou, bolo chegou Quebrou? Tipo assim, você vê que tá quebrado ali, tá ligado? É isso que dá, enfiar o dedo no bolo antes do tempo Foi sem querer, véi Foi sem querer o que, véi? Só queria experimentar Não pode esperar um pouquinho? Não E a música que eu esqueci? Ontem tá escrevido errado, Anthony Mentira Ô palhaço Trolei Eu já ia falar, derruba Olha a cara dela Gente, quem não tá gostando dessa brincadeira sem graça? Olha o bolo Seu bolo chegou, seu bolo chegou, seu bolo chegou É só porque eu coloquei a câmera você não ri Você é muito sem graça Eu sujei Denúncia Temos a prova do crime que o Kel tá querendo comer o bolo do Anthony antes do tempo Olha isso Não foi por querer, véi Primeiro eu vi que tinha bolo na minha mão Agora eu vi que teria minha unha Olha o tamanho dessa unha, véi Eu preciso cortar essa unha Olha o tamanho O que que você tem a falar sobre isso? O que foi você querer? Eca, tá comendo sujeirinha da unha Eca, porquinho Verde Sujeira verde Eca, porquinho Meleca, passou o dedo no nariz É salgado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Passa um brigadeiro aí, véi Eu tenho que sair do condomínio, então a mulher vai abrir pra gente Mas desde primeiro eu deixo É um inteiro pra mim? Nossa, que gostoso, gente Só pra... Muito bom, véi Só pra fazer em vez de vocês, véi Faz aí o... Hum, que delícia Hum, mano Melhor brigadeiro, véi Não pode Não pode Não pode Lelelelelelelu Pra agora pão Pra fazer cachorro quente Que eu não vou poder comer Mas eu vou querer O que que você quer comer? O que que você quer comer? Você quer um desse? Você quer um desse? Ou um desse? Não quer nada Não quer nada Não quer nada Não quer nada O que que o Antony quer? Surra Peraí Esse popô mais bom de bater Mais bom de dar uns palmadas assim, ó Até parece Até parece Eu acho que tem uma fila bem ali O que ela tá querendo pra fazer Eu tava na fila Ah, tá, ó Obrigada Eficiente Eficiente Como furando a fila? Se eu fiquei esperando na fila Como furar a fila? Se eu tô esperando na fila Furão de fila Bora lá Tem como... Pega aqui molho Molho, milho Molho de milho? Molho de milho? Molho de milho Que delícia Não gosto de coisa de milho? Não gosto de furar? Nossa, amo milho Aí ele vai falar Ai, porque toda galinha gosta de milho Ah, eu sou o que? Eu acho que eu sou engraçado Não, ele não é engraçado Qual molho? Pega... Um tradicional Tarantela Milho, molho Batota palha Batota palha Ervilha não vai nada Prat... Pratinhos Refrigerante 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 pra mim tem que ser refrigeréco, gente Amo refrigeréco Aquele refrigerante que ninguém gosta É o que eu gosto Tem Jesus Jesus? Não, Jesus você não gosta Odeio Ele não gosta de Jesus Muito ruim Mas eu gosto de Thaí Eu gosto de Thaí Deixa eu ver Baré Baré também é muito delícia Tem Mineiro Tem Mineiro Mineiro também é da hora Você fala que é refrigeréco, mas é R$6,00 Né, tá caro? R$6,00 No meu tempo Você queira R$2,50 Você é velho É, nos dois contos aqui É, era Diga oi Ju Oi A Dinda chega e o que a gente faz? Escrapes a Dinda Porque a Dinda vai pra cozinha Já me entrega piranha que é pra... Vai trabalhar e prende esse cabelo E eu não quero cabelo na comida Que ninguém é obrigado a ter cabelo na comida Exatamente E é pra ficar muito bom porque é Mineira Mineira é pra cozinhar bem Então se vira Vamos fazer pão de quente, né? Não cachorro quente Essa é a Laura fingindo que sabe fazer cachorro quente Tô muito prendada A Juliana fugiu e falou que ia fazer e não vai fazer nada Ó, ela raspou a cebola Porque é fresca e não come cebola Aí tem que raspar pra você tomar uma Oxe, dá um gostinho muito mais gostoso Eu cortei a falsicha Ainda cortou mal, incompetente Né, velho? Cadê a aerodinâmica desse corte? Não tá reto isso, velho Cadê as pessoas com toque? Meu Deus Você que é mais competente nessa casa Você é essa aqui na cozinha Claro que sou eu Eu sou mais competente Eu com certeza sou mais competente Com certeza Porque eu sou mais competente Eu salvo todo mundo Ainda tá feio Calma, vai ficar bonito e vai ficar gostoso Melhor cachorro quente que há, velho Eles nunca vão comer um cachorro quente igual, velho Vocês estão preparados pra melhor experiência da vida de vocês Você trata de falar que é o melhor cachorro quente da vida Eu já pensei dez mil vezes Nunca mais vou fazer pra você Dez mil vezes Mais sim, mais dez mil Agora vamos sentar Na Amazônia, né gente, a casa Vamos tentar tirar algumas fotos desse cidadão Na mesinha dele Bem improvisada Gente, é mês-versário, não é aniversário Então é bem simples em mim mesmo É, só pras fotinhas Só pra ter foto Tchau, tchau